Pessoal, nós já começamos a nossa campanha andando pela periferia, conversando com o povo nos bairros, nas escolas, nos assentamentos. Nós estamos conversando com as mulheres, jovens, trabalhadores, sindicalistas, lideranças de movimentos populares, numa campanha participativa, numa campanha vibrante, com propostas, numa campanha bacana. Vem com a gente participar desse novo movimento. Legenda Adriana Zanotto